Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Ai que delícia, novinha sapeca, pode ter certeza, contigo não tem conversa. Ai que delícia, novinha sapeca, pode ter certeza, contigo não tem conversa. Ai que delícia, novinha sapeca, pode ter certeza, contigo não tem conversa. Menina devida, só curte a vida, gostar de dançar. Falou pros moleque da vila que em quatro palides ela quer ficar. E ela não é fraca não, com a sua meiota ela chama atenção. Ela é um pesadelo e nunca perdeu um bailão. Nunca dá atenção, menina atrevida e bem informada. De dez, mano, que chega uns e sai com a cabeça abaixada. Há cinco anos atrás, ela era mais zoada. Se manteve na postura, hoje é exemplo na quebrada. Ai que delícia, novinha sapeca, pode ter certeza, contigo não tem conversa. Ai que delícia, novinha sapeca, pode ter certeza, contigo não tem conversa. Ai que delícia, novinha sapeca, pode ter certeza, contigo não tem conversa. Ai que delícia, novinha sapeca, pode ter certeza, contigo não tem conversa. Ai que delícia, novinha sapeca, pode ter certeza, contigo não tem conversa. Menina devida, só curte a vida, gosta de dançar. Falou pros moleque da vila que em quatro palides ela quer ficar. E ela não é fraca não, com a sua meiota ela chama atenção. Ela é um pesadelo e nunca perdeu um bailão. Nunca dá atenção, menina atrevida e bem formada. De dez mano que chega, onze sai com a cabeça abaixada. Há cinco anos atrás, ela era mais zoada. Se manteve na postura, hoje é exemplo na quebrada. Ai que delícia, novinha sapeca, pode ter certeza, contigo não tem conversa. Ai que delícia, novinha sapeca, pode ter certeza, contigo não tem conversa.